Gente, caiu um pedaço dessa massa corrida em cima do copo e o copo tombou. E aí lá fui eu limpar o sofá. Gente, deu um tique, sabe se vocês já estão aguentando? Saí tirando as massas corridas da parede. Gente, mas assim, não é que eu futuquei não, é só você puxar assim, vai saindo como se fosse uma pele, uma pelinha que você puxa e vai soltando, sabe? Ai gente, o que eu fiz? O Thiago já apareceu aqui, levou Iago na escola, aí foi trabalhar mais uma sugestão, tomara, pelo amor de Deus, o que que você fez? O pessoal foi puxando, saiu tudo, gente. E a gente não tem dia, a gente não tem mês pra poder reformar, é, emarçar essa sala. A parte aqui saiu, e essa parte aqui, ó, já não tinha, ficava atrás do sofá. E eu tirei, foi aquela parte lá do Thiago Mara, pelo amor de Deus, o que que você fez com ele, que nós vamos fazer agora, pra poder... O que é, gente? Saiu toda a tinta e ficou no reboco, tá só no reboco, ó. Cadê? Ó, ó, como é que sai vozinha, ó, tá vendo? Ó, até a tinta tá saindo, ó. Isso até, o que que eu faço, gente? Me dá nenhuma luz. Será que vocês vão falar pra mim, é, pintar, né? Vai passar mais essa corrida, né? Mais tarde. Meninas. Deem um jeito. Eu falei pra vocês que era uma hora, gente. Agora são duas e trinta e oito. Então, uma hora depois, era uma e porra. Tá bom, então, ok. Gente, consegui. Meu short tá rasgado? Ok. Consegui. Que short tá rasgado? Não dá nem pra ver. Ah, não dá nem pra ver. Vamos pegar fresca. Gente, consegui fazer algo aqui. Mas, gente, provisório, tá? Só realmente, como a Maria falou, mãe, Andrei, vem sábado, sabe? Provisório, provisório. Sabe que tipo de coisa que você fizer, puf, você botar a mão, cai. Provisório. Bora, adeus, pra manter. Remendei aqui, remendei lá. Preguei prego aqui, preguei prego lá. Chega pra lá, Eitor. Você tá bagunçando aqui. Chega pra lá, mãe. Fica em pé ali pra mostrar as meninas aqui. Depois você deita. E aí, gente, fiz aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Tô só ajeitando aqui, que aí todo o que se bagunçou. Fica assim, né? A gente faz as coisas que não se bagunça. Mas deixa eu mostrar pra vocês. O que eu inventei aqui, gente. Ficam preparadas? Então, vamos lá. Já falei com vocês, cada um vive a sua realidade. Cada um faz, né? O que pode. Olha, meninas, o que eu fiz. Vou deixar a foto aí de como tava. E como ficou. Vocês podem observar que aqui embaixo, ó. Ainda tá aparecendo, tá? Porque ou eu puxava pra cima ou puxava pra baixo. Então, como aqui tem as almofadas, dá pra dar uma disfarçada com as almofadas. Ih, gente, olha. Ainda dá pra aparecer. Aqui atrás do sofá tá tudo assim. Mas, gente, é isso aí. O que eu fiz? Eu peguei a cortina da copa. Ó. Tirei a cortina daqui, ó. É tampa aqui e descobre ali, né? Tirei a cortina aqui da copa, ó. Tirei a cortina. Depois eu vou tentar botar outra coisa e não sei o que. Um pano, alguma coisa. Branquinha não tem. Tem que ser branco, né? Mas não tem. Mais nada pra botar aí. Mas um pano só pra não ficar aberto aí, né? Didi. Mas, gente, foi isso que eu consegui fazer. Aí ali também tem atrás dessa planta. Vocês vão dizer, essa planta não fica legal. Gente, deixa eu vir pra cá que eu boto essa planta aqui. É só botar, vocês falam. Essa planta tinha que ser centralizada no canto. Gente, antes de vocês falarem, ali atrás também tem um rombo. Ali atrás também tem um buraco na parede, né? De... Né? A massa corrida que saiu. Então, eu coloquei aqui, né? A planta de volta aqui, pra cobrir um pouco. Aqui que tava aquelas buracadas também. Eu costuro... Preguei, gente, ó. São preguinhos, tá vendo? Preguinhos. Preguei tudo aí pra dar uma disfarçada. Não, não puxa. A gracinha. Tá, gente? E é isso. E a coxina? Aqui atrás da coxina, ó. Ó. Como é que tá, gente? Atrás da coxina, tá vendo? Até lá em cima. Então, é só uma disfarçada aí também. É estética e também a poeira. Realmente, que tá ventando. É quando joga vento, até mesmo do ventilador pra lá. Pega aquele cisquinho e fica caindo. Então, é isso, gente. Fiz o que eu pude, tá? Até falei com o amor. Amor, meu presente de aniversário dia 8 agora. Eu queria ajeitar a minha sala. A parede da minha sala. Não é mais? E na minha sala tem um mix bar. Não é, mãe? Mas é isso, gente. A gente vive, né? A gente vive na graça de Deus. Pelo menos eu tenho um sofá. Pelo menos eu tenho uma sala. Eu tenho uma TV. Tenho um painel, né? Tenho um tapete, mas tá sujo. Botei pra lavar. Isso aí. Tenho tudo que Deus me deu. Mas, gente, esse negócio da parede não é nem só estético. É estético também. Mas é o pozinho que sai, gente. Da parede descascada. Mesmo antes de eu arrancar tudo, fica caindo. Esses pedacinhos ficam caindo no sofá. E aí, Tulucas, tem problema. E aí, Tulucas, tem problema. E aí, Tulucas? Essa aqui é a cor da parede que era antes. E aí, Tulucas, tem problema de respiratório. Então, gente. Olha, olha. Quanto menos, né? Poeira, melhor. Então, a gente também tem que dar uma... Reformar aqui essa sala. Pintar essa sala por isso também, né? Raspar o que tiver que raspar. Sair tirando tudo. Por aqui, essa parede aqui. Essa parte branca aqui. Deixa eu ver se dá pra... Aqui, essa parte aqui, ó. Ó, tá tudo oca. Eu bato assim, você sente que tá oca. Não sei o que o marido vai fazer. Ó. Tudo oca. Não sei o que o marido vai fazer. Mas... Ficou assim. Né, gente? Deu um jeitinho básico. Por quê? Porque eu tava assim, ó. Fazendo esse negócio. Por quê? Eu fazia esse negócio com a cabeça do guinote. A cabeça do guinote tem um espeto. Aí, aí eu fazia assim, ó. Tá. Então, não futuca mais, tá? Não futuca mais. Tá bom, gente? E é isso, gente. Botei a coxina aqui. E é isso. Vai ficar assim mesmo. Mas aqui ainda tá aparecendo as coisas, né? Adeus, né? Adeus toda honra e toda glória. Agradecimento por tudo que nós temos. Por tudo que nós, né? Conquistamos. E eu, meu esposo, minha família. Para, menina. Que bom que você toma a parede. E é isso, gente. A vassoura tava aqui. Que eu passei, aproveitei. Passei pano aqui também. Guardar essas sandálias aqui. E é isso. Agora eu vou lavar a lucinha do almoço. E é isso. Hoje são duas horas na parte. Seu oito Lucas não dormiu. O que é isso? Quando der quatro horas, ele vai querer dormir. Aí não pode mais. Aí, quer qual desenho? Acessão de primeiro, mãe. É, mãe. Que bom. Deixa eu passar pra cá. Do começo. Ah, começo não. Quer ver o vídeo pelo meio? Não. Tem que ver tudo. Aí, pulo comercial. Ah, gente. A manta, eu coloquei ela até o final lá, ó. Ela deu até o outro sofazinho. Mas como ele, é, o acontecimento aqui, entornou o suco, né? Como eu expliquei pra vocês aí. Ah, tá vendo? Eu deixei pra secar. Liguei o ventilador, deixei pra secar. E depois eu coloco a manta. Senão pode dar bolor, né? E é isso. Olha o tamanho da bacia, gente. É cheio de coisa pra jogar fora. Tudo da parede. Bora cuidar da louça agora. Olha, isso. Gratidão, meu Deus, por tudo. Então, meninas, tô aqui limpando o fogão. Gente, a primeira vez que eu filmei limpando o fogão, a amiga logo me falou. Porque vocês, amiga que é amiga, né? Elas, né? Elas logo falam. Não é assim, cara. Educadamente, com certeza eu sei quem são minhas amigas e quem não são. As grossinhas, né? Que gostam de... Não explica. Às vezes ele vai comentar uma coisa e não comenta com carinho. São grossas, sabe? Cada um eu sei. Tem outros que são meiga, né? Mara. Então, uma dessas maravilhosas aí falaram comigo, né? Amiga, não pode limpar o... Não é bom limpar o cooktop com zirudurante, né? Com veja e tal. Limpa com detergente, então, gente. Desde então eu só limpo com detergente. Porque dica boa é dica compartilhada, né? E é assim que eu gosto. É assim, amigas, é assim que eu quero ter por perto. Eu quero ter por perto. Eu quero ter aqui comigo. Meninas, né? Que só que... Porque só que é o bem da outra. Então, o que é bom a gente, né? Fala, né? A gente tá sempre... Um mandando dica a outra. E aí, gente. Tô aqui limpando meu cooktop lindo. Meu cooktop dos sonhos, né? Que eu amo demais. Um sonho realizado, né? Que foi esse cooktop. E aí, eu lembrei, né? Que eu agradeci a amiga que me deu essa dica. Perdão por não falar seu nome. Porque realmente, gente. São muitas de vocês. E às vezes eu falo não, mas às vezes eu erro. Mas uma amiga maravilhosa. Me deu a dica que falou... Amiga, não limpa com desigordurante. Ele mancha. Ele corrói. Ele não faz bem. Então, limpa com... Limpa com detergente. Então, é só isso que eu limpo, gente. Aí, eu passo a esponja assim, ó. Aí, depois, eu vou... Vem limpando com paninho úmido. E por último, eu passo papel toalha. Pra deixar brilhosinho, né? Limpinho. As trempos, gente. Eu limpo com... Eu passo bombril seco, gente. Fica assim, ó. Tá vendo? Bombril seco. Aí, eu passo e aqui eu lavo. Lavo e seco. E é isso. Tô aqui, limpando aqui. Agora, depois, vou passar pra essa bagunça. Olha, gente. Olha o tanto de coisa. Aqui é mais organização, gente. Tem coisa aqui que tem que guardar. Mas a louça mesmo tá lá. Aqui tem que tirar as coisas daqui pra guardar. E é isso. Deixa eu continuar aqui. Daqui a pouco eu mostro pra vocês tudo arrumadinho. Meninas, tô aqui na escada. Sentada aqui na escada. Tá vendo o ventinho tão bochão? Eu uso lá de cima. E, gente, ó. O marido trouxe pra mim, ó. Bananinha da terra. Já fritei. Agora tô tomando café. Agora já tá tarde. Cafézinho com leite. Deus é bom, né? Deus é fiel. A gente pensa numa coisa que eu amo. Bananinha da terra. E a banana da terra aqui é muito cara. Aí eu vejo que em vários lugares é caro. Porque a Dani Lima também, que consta um monte de banana na terra, lá na Bahia, ela falou que lá é R$9,00 o quilo, R$10,00. Aqui também é caro. Só que aqui nesse hortifrute já tá umas duas semanas por R$3,99. Falei, amor, não deixa eu comprar, não. Não precisa nem botar açúcar, gente. Eu botei porque eu botei no canela. Eu amo banana frita, açúcar e canela. E é isso, gente. Vou tomar meu cafézinho. Agradecer a Deus pelo pão, né? Uma tardezinha gostosa, fresquinha. Ah, e outra coisa. Temperei feijão, fiz arroz. Lavei a louça, né? Limpei o fogão, temperei feijão, fiz arroz. E coloquei a carne pra descongelar, pra fazer já pra janta. Porque seu Heitor Lucas não dormiu. De dia. Então, gente, hoje ele vai dormir cedinho. Eu vou enrolar ele o máximo que eu conseguir. E vou tentar dar a janta a ele antes de ir dormir. Porque senão, meus filhos, eu não durmo. Aí eu e o Tiago, a gente não... Tiago ainda vai pro quarto, né? Às vezes, assim. Quando é o dia de Tiago linar ele, ele dá trabalho pra Tiago. E quando é meu dia, ele não me dá trabalho. Porque quer ficar a noite toda brincando. E o Tiago dorme e ele ainda continua. É isso. Meninas, sei que vocês gostam de ver, ó, minha jantinha. Meu almoço, eu mostro mais a janta, né, gente? Olha, carninha moída, cebolada. Fui aqui, gente, e coloquei o quê? Cheiro verde que eu tinha na geladeira. Tá tão gostosa, gente. Aqui o arrozinho que eu fiz no almoço, né, gente? Eu já fiz esse arroz que era 4 horas da tarde. Já deixei pronto já. E não adiantou nada. E o Lucas ainda tá dormindo, gente. Ele comeu um pouquinho de arroz e apagou. Hoje é hoje, gente. Que hora é que essa criança vai dormir? Que horas? E falando nele, ó. Ah, ele aí, ó. Ei! E agora? Você dormiu. E sabe que horas são? 9 horas da noite. E agora? Que hora que você vai pegar no sono de novo? Ei! Ei! Olha pra mamãe. Mamãe ama, tá? Tá com fome? Voltando aqui, mostrando, gente, a jantinha. Eu queria uma colher pra mexer, mas eu não tô com a colher aqui por perto. Feijão, gente. Temperadinho. Temperei agora também à noite. Tá uma delícia. Esse feijãozinho, gente. Cheiroso. E aqui, gente, é abóbora. A minha abóbora, gente. Aquela abóbora madura. Eu faço com todo o tempero. Eu vou lá com um pouquinho de sal e um pouquinho de açúcar. Gente, fica uma delícia. E pra Iago que não come abóbora, eu fiz um vinagretezinho. A gente também vai comer. Fiz bastante. E é isso, gente. E fiz um suco de abacaxi. E aí, mãezinha? Como é que vai ser da sua vida? Ah, tá. Daqui a pouco você papa e dorme de novo. Gente, aí eu nem banho também ainda, mas vou tomar agora. Esperei pra fazer jantar primeiro. Aí agora eu vou tomar um banho. Tava aqui, ó. Como é que ele tava dormindo? Agora acordou. Né, mãezinha? Pega seu celular pra ver um desenho, pra disfarçar, pra espantar. Vai de novo, ó. Você quer papar pra dormir de vez? Nossa. E é isso. Mais ótimo. Tô, Lucas. Ai, gente, perdão. Tem alguns vídeos que eu tô saindo e tô peidando aí, mas só Jesus, sabe? É assim, espontâneo. Tem alguns que eu até corto, gente. Tem alguns que eu até corto. Tem outros que não dá pra cortar. Mãez vai tomar banho. Ó, gente. Vou tomar meu banho. Tiago foi pra igreja, né? Foi ele mariar, né? Em outra igreja hoje. Aliás, não é a nossa igreja. É a mesma igreja nossa. Aqui é outro bairro. Né? E é isso. Aí, Maria foi com ele. Eu fiquei em casa com o Itamuco dormindo. Aí, Maria foi com ele. E eu agora vou tomar meu bainho, gente. Pra dar janta às crias. E arrumar a janta dele, né? Quando ele chegar. A janta dele, gente, ele mesmo arruma. Ele gosta de arrumar. Porque ele bota pouquinho comida. E às vezes eu peso um pouco. Aí, mas eu gosto de arrumar as crianças. Se não, pega demais. Outro pega de menos. E é isso. Vou tomar banho. Meninas, agora eu vou jantar. Pensa na comidinha saborosa, gente. Ainda vou pegar uma bananinha aqui, ó. Gente, ó. Abóbora. Carne moída. Giló com ovo. Que eu amo de paixão. Arroz e feijão. Ai, que delícia, gente. Agora eu vou papar. Agradecendo a Deus pelo pão de cada dia. Que Deus nunca deixe faltar nem a mim, nem a misa de ninguém. Tô reparando que o pratinho já tá até usado, né? E eu que tô comendo num prato, o jeito, gente. E é isso. E Maria e Tiago acabou de chegar. Agora eu vou... Aí eu vou terminar de comer. Agora eu vou ter que parar pra arrumar com a comida de Maria. Ah, ela e o Tiago arrumam. E é isso. Abre aí, Maria. Iago, sua irmã. E é isso, gente. Eu vou comer. Eles arrumam. Ai, que delícia. Deus abençoe a nossa vida, nosso alimento. Meninas, hoje é outro dia, gente. Agora eu tô indo, gente, lá pra igreja. Vou limpar a igreja. E daqui a pouco eu volto. Hoje é sexta-feira. Ontem foi quinta-feira. E vou gravar mais um pouquinho pra vocês. Eu vi que o vídeo ficou um pouco pequeno, né? Meu Deus. Aí chega lá. Depois a gente continua se falando, tá? A gente vai lá na igreja, limpar a igreja agora. Já tá tardinho. Daqui a pouco a gente tem que voltar a tomar banho pra ir pra igreja. Mas vamos lá arrumar a casa do Senhor primeiro. Então, meninas, acabei de chegar. Gente, a lida de hoje aqui, gente, a igreja até que tá limpinha, sabe? Mas olhando assim, aparentemente, tá vendo? Limpinha, não tem sujeira. Mas é muita poeirinha. Você vê aqui o piso, ó. O piso você passa o pano, fica meio russo, né? Tá russo ficar de poeira. E é isso. Aí hoje, o que a gente faz aqui? A gente passa pano em todas as cadeiras. Todas. Todas as cadeiras. A gente tem que passar pano. Passa pano em todas as cadeiras. Passa o mope. Lá no púlpito, lá em cima. A gente tira a telha de aranha também. Aqui na igreja toda, né? A gente passa a vassoura pra tirar a telha de aranha. A gente passa a vassoura. Aí aqui, limpa esse móvelzinho aqui, ó. Que fica a taça, fica o copo aqui pras pessoas, né? Que tá pregando, que vai, né? Ó. Copo lindo, gente. Coisa linda. Chega mais perto. Olha que coisa linda, gente. Imagina um rosa desse, gente. Que coisa linda. E a taça também. Olha que taça linda, gente. E é isso. Aí a gente passa um paninho aqui no armarinho. Passa pano no chão. Bate o tapete, né? Limpa o tapete. Limpa as cadeiras. E olha como essa minha cuca tá linda, gente. Vocês tem que ver essa aqui, ó. Olha como tá linda. Eu acho que é a planta que mais gosta de ficar em ambiente, né? Fechar, assim, né? Aí o que acontece, gente? Ó, já tá na hora. Eu, não toda semana, tá? Mais de 15 quesas eu passo um paninho nas folhinhas. Dá muito trabalho. Mas olha só, vocês tem ideia. A poeira que é. Por quê, gente? A igreja tá em obra. Tá em reforma. Tá em obra mesmo. Telhado lá em cima, gente. Tá em obra. A gente vai levantar o telhado. Pra colocar... Levantar o telhado não. Vamos colocar uma cobertura. A igreja tá com o projeto de colocar uma cobertura. Por quê, gente? Quando chove, pinga muito aqui dentro da igreja. Muito, gente. Muitas cadeiras ficam com água. Corredores. Entendeu? Aí a gente tá num projeto aqui na igreja com os irmãos. A gente tá pedindo, arrecadando dinheiro pra gente poder subir, né? Fazer uma cobertura lá em cima. Isso aí é só medo do tijolo. Dos tijolos pra subir, pra fazer coluna. Só o telhado, gente. Ficou, acho que foi 10 mil só o telhado. Então, meninas, nós vivemos pela fé, né? Nós vivemos pela fé. Essa época de político aí, gente. Aqui não tem, gente, um grão. Um grão de areia de político. Não tem. Tudo que vocês estão vendo aqui é o dízimo e oferta dos irmãos. Mais a água que tem que pagar. Luz que tem que pagar. Gás. O transporte da Kombi, que é da igreja também. Então, gente, tudo aqui é o dízimo e oferta, né? Político chega aqui, quer vir aqui, quer subir no povo. Não, nosso pastor não autoriza. Aqui é proibido falar de política. Subi aqui pra falar de política. E eu até mesmo dentro da igreja ou da dependência da igreja, tá? Lá pra fora os irmãos, né? Faz o que quiser. Ah, eu vou colocar plaquinha na minha casa. Ah, eu vou segurar a bandeira. Aí é você com Deus, né? Mas na igreja é proibido falar de política. E ter alguma... Algum custo. Ah, político, eu vou te dar isso pra ajudar a igreja e vocês me dão voto. Não, gente. Aqui a gente não fala sobre política. Foi uma... Uma promessa, não. É. Foi um... Como é que fala? Esqueci a palavra, gente. É... Que o nosso pastor fez com Jesus, né? Caso o Senhor abençoasse a obra do Senhor, que ele nunca envolveria a política na obra do Senhor, na igreja. E desde então, gente. Desde então, nunca. Nunca, nunca, nunca. Tudo que vocês estão vendo aqui é tudo dos irmãos, né? Nós, né? Que damos dízimo. Todo mês, nosso dízimo. Às vezes pensam... Mara, você é família de pastor. Você dá dízimo? Sim, gente. Eu dou dízimo. Não dou dízimo pra pastor. Não dou dízimo. Dou dízimo pra... A obra do Senhor. E eu não dou. Eu devolvo. Eu devolvo os 10% que é do Senhor Jesus. Que é pra manutenção da casa do Senhor. Tá bom, gente? Eu, Tiago... Nossa família toda é da dízimo. É família do pastor? É, mas o dízimo não é, né? O dízimo é pra obra do Senhor. Aí você vai falar pra mim assim... Mara, vou colocar no púrpito aqui, gente. Que esse púrpito é menorzinho e fica aqui. É dia de estudo, a gente usa ele. Aí você vai falar assim... Mara, eu conheço uma igreja e eu queria muito dar o dízimo. Mas, pra dar o meu dízimo, eu fico com medo do pastor pegar o dízimo, da família, do pastor, dos obreiros pegarem o dízimo. Gente, você tá devolvendo pra Deus, dentro da casa do Senhor. Agora, o que eles fazem com o dízimo, aí é eles com o Senhor. Você não vai ser, né... Culpada de nada. Entendeu? Ah, mas irmã Mara deu dízimo na igreja do fulano tal, mas fulano tal comprou um carro com o dízimo dela. Eu devolvi, foi pro Senhor. Se fulano comprou um carro com o meu dízimo, aí é ele com o Senhor. Vocês estão entendendo? Então, meninas... Eu tenho orgulho de dizer que aqui na nossa igreja, tudo que você tá vendo aqui, ó... E não tá terminado a nossa igreja. Tudo aqui é do nosso dízimo e ofertas. Fora mais duas congregação que nossa igreja tem. E paga aluguel. E paga água. E paga luz. E paga PTU. E paga... Vocês imaginam? Paga tudo. Nós temos, gente... Certificado. Gente, aqui é tudo regularizado. Então, assim... Eu tenho orgulho, né... De dizer isso. Tá, gente? Então é isso. Como eu falei com vocês, né... Às vezes a pessoa julga muito família de pastor. Mas é a família do pastor que tá aqui, ó... Limpando, arrumando a casa do Senhor. É a família do pastor que entra nesse transporte aqui, ó... Não tem hora pra voltar, pra chegar em casa. Buscando e levando os irmãos, né... É a família do pastor que fica responsável, né... Como a minha cunhada Tamires. Por toda a logística da igreja. Festividades. Tudo que acontece a ela que fica responsável. É a família do pastor. Então... É muito bom julgar, né... Quem tem boca fala o que quer, né... Bom, não é mesmo? Gente, então é isso. Vamos cuidar da casinha do Senhor. E é uma coisa que eu amo. É cuidar da casa do Senhor. Eu não vou filmar, ó... Eu não vou filmar pra vocês eu fazendo. Porque aqui, gente... A gente demora muito, tá... Mas... É sobre isso. Queria gravar essa parte aí. Porque... Muito tempo que eu não gravo aqui no canal. Sobre, né... O que a gente faz também. Que é cuidar da casa de Jesus. Da nossa casa, né... Espiritual. A casa de Jesus aqui, ó... No nosso coração. E é isso. Vambora. Aqui, ó... Aqui é o Hospitais do Milagre, né... Casa do Senhor Jesus. Hospitais do Milagre. Vamos nessa. Vambora que... Daqui a pouco vamos pra casa tomar banho pra voltar pra igreja. Pra buscar os irmãos. Hoje a gente sai de casa... Seis horas, seis e pouquinho. Né... Só chega quase meia-noite. Que aí tem que levar todo mundo em casa. Então vambora. Meninas, terminamos com a graça de Deus. Vou desligar aqui agora o ventilador. Gente, eu vim pra cá... Eu acho que eu já tô aqui, gente... Quase duas horas. Não. Hoje chegou duas horas, não. Já tô aqui, acho, mais de uma hora. E graças a Deus, meninas. Tudo arrumadinho. Daqui a algumas horas, essa igreja tá cheia, gente. Hoje, de sexta-feira, é culto de libertação. Né... E dá muita gente, muita gente. Gente, até no centro da cidade. Do outro lado da cidade. Essa igreja que enche, gente. E essa igreja, nossa igreja, é no final do bairro. Vocês sabem que é a última rua do bairro. Lá, escondidinho. Mesmo assim, as pessoas vêm cultuar a Deus. Tá, gente? Então é isso. Beijinho. Que Deus abençoe a sua vida. Não esqueça de deixar seu like. Raipar o vídeo, comentário, tá? Gravei um pouquinho aqui hoje. Agora eu vou pra casa. É aquela correria que vocês conhecem. Vou dar banho às crianças. Vou dar... Mãe! Alguma coisa pra comer? Vou falar agora com você. Fala. Você podia fazer que eu atende lá que está o dedo com essa aluna aí. Ah, então tá. Qualquer dia eu falo. Paz, então. Qualquer dia. Qualquer dia. Não sei o que tá falando. Beijo, gente. Graças a Deus do Senhor. Tchau. Deus abençoe vocês.